A União espera que essa compensação seja feita pela entrada de receitas vindas de fontes com a edição de três medidas provisórias. A primeira possibilita o parcelamento de débitos previdenciários de estados e municípios, o que vai permitir que eles tenham uma folga nas contas e também a entrada de 2 bilhões e 200 milhões de reais nos cofres do governo federal. Outra MP autoriza a reprogramação de pagamento das outorgas de aeroportos. Com isso, as administradoras vão poder alterar o cronograma de pagamento antecipando parcelas. A medida tem o potencial de injetar 2 bilhões e meio de reais nos cofres públicos. O que haverá é um reescalonamento de modo a acomodar o fluxo de caixa dos projetos que naturalmente, como os senhores sabem, demandam mais recursos no início. Então, as empresas que desejarem aderir terão que antecipar uma parte dos pagamentos para, com isso, abrir espaço dentro da sua programação e isso melhora a viabilidade econômica dos projetos, mas não há nenhum benefício financeiro aos concessionários. A terceira medida provisória permite que pessoas físicas e empresas possam parcelar dívidas junto a autarquias, fundações públicas federais e a Procuradoria Geral Federal. Ela deve gerar receita de 3 bilhões e 380 milhões de reais para o governo federal.